Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora há pouco o julgamento da ação penal 470. Hoje com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli e os demais ministros que ainda não votaram. Os ministros estão votando o item da ação que trata da suposta compra de apoio político dos partidos da antiga base aliada do governo. A primeira a votar foi a ministra Rosa Weber. Ela pediu a condenação dos 10 acusados pelo crime de corrupção passiva. Já pelo crime de lavagem de dinheiro, a ministra absorveu João Cláudio Genu e condenou os demais envolvidos. A ministra Rosa Weber absorveu ainda todos os acusados pelo crime de formação de quadrilha e absorveu Antônio Lamas por falta de provas. O ministro Luiz Fux acompanhou na íntegra o voto do relator. Ele pediu a condenação de 12 dos 13 acusados e absorveu Antônio Lamas por falta de provas. Já a ministra Carmen Lúcia também acompanhou o relator quanto aos 10 acusados pelo crime de corrupção passiva e votou, em parte, pelo crime de lavagem de dinheiro. Ela absorveu José Borba e condenou os demais acusados. A ministra também absorveu todos os acusados pelo crime de formação de quadrilha. Antônio Lamas foi absolvido por falta de provas. O quarto a votar foi o ministro Dias Toffoli. Ele pediu a condenação de Pedro Henrique e Pedro Corrêa por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Condenou Enivaldo Quadrado por lavagem de dinheiro e absorveu João Cláudio Genu por corrupção passiva. O ministro Dias Toffoli não concluiu o voto. Ele precisou se retirar para a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. O último a falar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou, em parte, o voto do relator e pediu a absolvição de Pedro Henrique e de Breno Fischberg por todos os crimes que lhes foram imputados. E também absorveu José Borba pelo crime de lavagem de dinheiro. O ministro Gilmar Mendes votou pela condenação de 10 acusados. Ele considerou culpados Pedro Corrêa, João Cláudio Genu do PP, Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas do PL por formação de quadrilha, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foram considerados culpados ainda os acusados Carlos Alberto Rodrigues, o bispo Rodrigues do PL, Roberto Jefferson, Romeu Queiroz e Emerson Palmieri por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Enivaldo Quadrado, sócio proprietário da corretora Bônus Banval por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. E José Borba, do PMDB, em relação ao crime de corrupção passiva. O ministro Gilmar Mendes também absolveu Antônio Lamas por falta de provas. O julgamento da ação penal 470 será retomado agora à tarde, com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli.